Vem de amigos, todos nós que estão cansados do Senhor, semelhantemente também de policiar, ou o caso da senhora, mas de caso, eu não estou espalhando, Deus. Fazer isso todas as vezes, queridos, não é memória da igreja, não é memória de nada, não é memória da história, não é memória de alguma coisa, não é a melhor coisa da sua vida, não. Na memória de Jesus Cristo, meu amor, meu Deus, se você quiser compartilhar, compartilhe, meu Deus, 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 Os olhos meus, eu posso ver Jesus da cruz, seu sofrimento. Eu me consiga aguentar, sofrer assim, Jesus está sofrendo e somenteu. Que tudo isso é com mim Eu não me confio Quando penso nisso eu choro Ainda estou ali Parado Olho para as suas mãos E lembro Mãos que um dia ele estendeu Pra curar Mãos que um dia ele estendeu Mãos que um dia ele estendeu Pra abençoar Mãos que um dia ele estendeu Mãos que um dia ele estendeu Mãos que um dia ele estendeu Que provam que ele me servou com Deus Para que eu pudessem ser livre Cicadrezes que provam que ele me servou com Deus Para que eu pudessem ser livre Cicadrezes que provam que ele me servou com Deus Para que eu, para que você pudessem ser livre Para que eu, 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 para que eu